Abre, George! Abre, George! Ai, 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 véi, sério mesmo, véi, sério mesmo, véi, muita gula, véi, sério, eu sou muito, caramba, que maluco guloso que eu sou, véi, eu sou um maluco muito gulosão, a minha boca, aaaaaaah, isso, come, 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 isso, come mais, come mais, não para, não para, isso, vai, 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 pega ele, p***, mais a 7. Velocidez! Velocês! Veloc, Michel! Eu coloquei no vídeo, velocão! Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza, acalmou agora, agora acalmou, os caras, velho, pode mudar. Mudei e adicionei Vitality. Beleza, vai dar bom, eu não sei porque agora eu achei que vai dar bom, véi. Pô, e pra 59, pra 1. Beleza, é isso. Vai pra saber, foda-se, vou dar o íntimo. 4 conto dá quanto? 2.804 conto dá 166 mil reais. Não, 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 mas que aqui é 8 jogos? Eu quero me aposentar, eu quero me aposentar, p***a. Não, mas isso daí é, cara... Eu tô cansado de fazer esse programa, caralho. Tá falando com um bando de filha da p***a aqui todo dia, p***a. Não, não, não bota dois mil, né, craque? Essas combinadas, galera, são sempre muito difíceis. Espiriti e Bad News Eagles. Quem vê esse jogo é tarado, tarado e esquisito. Esse jogo aqui ninguém pode assistir. Se eu ver alguém vendo esse jogo aqui, eu vou ficar p***a. E quem ganha? Eu sei quem perde, o Counter Strike. E vem aí o time do Nave com a mão no primeiro mapa dessa melhor de três maravilhosa de Nave contra a Nip. Vem Electronic dominando pelo fora. Simple, cravado, ele é gigantesco. Vem Electronic marutando. Opa, aí o round já acalmou. Ele é NZ, Electronic. Será que alguém vai suspeitar dele? Bumbla, smoke a porta. Device marcando. Um round de calmo. Simple pegando o pulinho. Calma. Rampo só marcando fora. Device prepara, smoke. Será que vai tacar? Será que ele vai tacar? Não tacou. Rolda telhado. Segura. Preparou a perfeitola. Lá vem a entrada do Nip, hein? Simple drop a smoke. Perfecto cai no bombe. É Molotov. É pega, pega no bombe. Entra Fobuski. Mata a Bumbla. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele come o bombe. E caiu a casa do Perfecto. O RNZ. 5x3. Cai Electronic na smoke. TIXINHA. Esse round aqui. Já, já. Tá bom? Prepara a caminha. Fala, mamãe. Hoje eu durmo cedo. Tá? Mamãe. Mamãe. Mamãe, por favor. Mamãe, por favor. Mamãe. Arruma minha caminha. Preciso descansar. Mamãe, amanhã tem meia. Dia às sete da manhã. Porque a PGL é louca. Print. Prepara a print. Pega, pega. Tá nele. Tá nele. Tira a print síndico. Eu vou colocar aí essa molecada no lugar dela. Dá, mas infelizmente eu não tenho mais o nível básico pra poder brincar disso aí, velho. Nem o saco pra ficar acordando dez da manhã pra ficar vendo o demo do Big, pra quando chega na hora do campo, meu time perde um x3, porque um horroroso bota a cara e ele não consegue entender que não era pra ele botar a cara. Ele não consegue entender. Eu não vou passar por isso de novo, velho. Não vou fazer isso de novo. Aí eu fico tiltado, aí eu começo a achar que eu tô errado, jogo mal pra cara e fico numa depressão. É isso que acontece? Pra cara. Liso, tá ligado? Liso. Sem pegar ninguém. Obrigado, Michel. Sem poder dar um rolê e tentar com a manhã, pra ter a mesma discussão de novo. E repete isso por dois anos. Eu não aguento, velho. Mas isso aí é uma briga que até um Reisola que veio aqui pra mim falou, mas Michel, o conceito de trade, com base nesse conceito, o Liquid não teria perdido um x5, porque todo mundo tirou a cara. Aí o cara sabe, ele já entendeu o argumento, ele entendeu muito bem. Aí ele pega uma exceção absurda e ele argumenta como se fosse regra. Mas Michel, você tem que entender um x5, ali é trade. Meu bem, você não faz isso com nós dois. Eu gosto de você. Inclusive, velho, o nick dele é chicleteiro baiano, velho. Salve, chicleteiro. Você já entendeu e eu também. Por que você faz isso com a gente? Eu sonhei o sonho chileno. E bateu. Que beleza. Eu fui, eu confiei no Face Cleanse. Na Inferno e bateu. Beleza, velho. Eu confiei no Face Cleanse de novo, na Mirage e bateu. Beleza, cara. Peguei tudo e botei no nave e perdi tudo. E num ato de completa insanidade com os últimos 1.500, dê a win no Fanatic no Valorant hoje e bateu. Ufa, velho. Que beleza, cara. Quer saber, se dei outro a win no FPX contra um bando de coreanos chocado e bateu de novo. Tamo de volta pros 4 mil, cara. Beleza, craque. Beleza, velho. Caraca, você deu a win de 1935 na FPX, velho. Lúcido. Combinadola fora de controle. G2, KKK. Crack tá maluco. Aqui tem coragem. Decisões questionáveis. A falência vem forte. 4 conto dá quanto? Menos 700. G2, KKK. Bom. Você deu aula, craque. Você deu aula, velho. Ah, é? Não mostra isso, não. Calma. G2 bateu. Nip bateu. Pain bateu. Fluxo bateu. Face bateu. Pain, Fluxo. Eu ainda dei Dumbledown. E bateu tudo. Bateu tudo. Num mundo onde eu teria feito uma combinada. Você sabe quanto seria o multiplicador dessa combinada? Nossa, velho. Era 23 pra 1 essa combinada. Era literalmente aposentadoria, velho. A combinada eu não fiz, velho. Fala, Duarte, né? Fala, Duarte. Você vai me fazer mais isso aí, meu velho. Você me deixa maluco. Você me deixa maluco. Olha. Você vai segurar essa bronca aí agora e vai ganhar essa miragem. Eu tô ficando maluco. Dez e seis a quinze, velho. Dez e seis a quinze. Essa linda skin de CS ou mil e seiscentos na sua conta por apenas três reais e vinte centavos. Participe da ação do feirão de skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais. Tchau.